Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Zero! Adrian, o que eu falei sobre me olhar assim em público? Não tem ninguém aqui, My Lady. Mas eu sei que você é bem prevenida. E agora que tal a gente tomar um sorvete? Quero sim. Mamãe! Papai! Marinette, Adrian, esses são seus filhos do futuro. Vocês vão ficar com eles por 24 horas. E eles são lindos. Não acredito que vamos ter filhos no futuro. O nosso sonho se realizou, My Lady. Sim, gatinho. Papai! O papai tá olhando para mamãe com aquela cara de apaixonado. É tão fofo! Papai, você acha a mamãe bonita? Sim, filha. Eu acho sua mãe muito bonita. Carente. Sou carente mesmo. Carente. Enquanto isso, no futuro. Faz tempo que não temos um momento só nós dois. É, mesmo. Eu tenho uma surpresa pra você. Sério? Que surpresa? Você vai ver. Você e essas suas surpresas românticas. Eu acho que eu até sei o que é. Adrian, eu já posso olhar? Pode sim. Flores, o amor da minha vida. Eu te amo, Marinette. Eu também te amo, Adrian. Leva ela pra cama. Eu vou levar o Hugo e o Louis. Tá bom. E eles são tão fofos dormindo. Sim. E eles são fofos dormindo. 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 Bom dia, filha! Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Hora deles irem! Tchau, mamãe e papai do passado! Tchau! Eu adorei a surpresa, gatinho! Que bom que gostou, Maylite! Mamãe! Papai! Perdi de novo! Não tem graça! Eu não tenho culpa se alguém desaprendeu a jogar! Tudo bem, Maylite! Adrien, o que você tá fazendo? Tô me curvando pra maior campeã de videogames que eu conheço! Engraçadinho! Eu tô indo bem, princesa! Tá, tá sim! Fofa! E aí? Hum! Tá uma delícia! Você melhorou muito! É porque eu tenho uma ótima professora! Mamãe! Papai! Ah, que ótimo! Vocês acordaram eles! Vocês voltaram? Sim! E eles vão ficar aqui com vocês de novo! Desculpa por eles terem acordado vocês! Tá tudo bem, Louis! Vocês querem macarons, crianças? Sim! Tá muito bom! Tá é gostoso! Tá ótimo! Quem fez? Foi o papai! Nossa, papai! Tá muito bom! Obrigado, meus bebês! É sua mãe que me ajudou! Um akumatizado! A gente precisa se transformar! Mas não podemos deixar as crianças sozinhas! Eita, tudo bem! Nós vamos achar um jeito! Vamos pedir pra ela cuidar deles! Você inventa alguma desculpa pra ela não descobrir! E eles são nossos filhos do futuro! Ok! Lembre-se, crianças! Vocês não podem contar pra Alia e pra ninguém! Que nós somos a Ladybug e o Cat Noir! Ok, mamãe! Vocês vão voltar, né? É claro que vamos! Não se preocupe! Tchau! Tchau! Não fica assim, maninho! Eles vão voltar! Depois! Obrigada por cuidar deles, amiga! Ah, que isso, amiga! Não foi nada! Eles são tão fofos! E parece muito conversar com o Adrien! É mesmo! Eu nem reparei! Enfim, obrigada de novo, amiga! Dêem tchau pra titia, crianças! Tchau, titia! Tchau! Mãe, cadê o papai? Ele foi pra casa! Mas ele disse que vem de novo! Querem brincar? Sim! Eu vou derrotar você, Lady Wi-Fi! Sim, eles estão bem! Que bom! Eu vou perguntar pro meu pai se eu posso dormir na sua casa! Você acha que ele vai deixar? Ele não parece gostar muito de mim! Hum... Como assim? Ele falou alguma coisa pra você? Não! Não falou nada, não! É que eu acho isso, entendeu? Tá, olha! Eu sei que meu pai é difícil, mas... Ele tá mudando muito! Tenho certeza que ele vai ver como você é uma... Pessoa maravilhosa! Tchau, my lady! Tchau, gatinho! Terminei, mamãe! Muito bem, filho! Tomei tudinho! Mamãe, você tá triste? Sim, mas só um pouquinho! Não precisa se preocupar! Melhorou? Sim, obrigada, Hugo! De nada! De noite! Cheguei, minha lady! Adorei seu penteado! Obrigada! Papai! Oi, meus pequenos! Olha, papai, os pijamas que a mamãe fez pra gente! São lindos! E ela também fez um pra mim! Agora, vamos dormir! Não, mamãe, mas a gente não quer dormir! A gente quer brincar com o papai, mamãe! Tá bom, mas só um pouquinho! Vai, gatinho! Eu quero ir também! Ok! Tudo bem, criança, já tá bom! Agora vamos dormir! Emma! Louise! Acho que nem precisei dizer! Vamos dormir! Boa noite, my lady! Boa noite, gatinho! No dia seguinte! Hora de ir! Tchau, mamãe e papai do passado! Tchau! Tchau! Obrigada pelo sorvete, Adrian! De nada, Marinette! Tchau! Tchau! Mamãe! Eu trouxe eles de novo! Tá, tudo bem! Cadê o papai? Ele acabou de ir pra casa! Eu falo pra ele que vocês voltaram depois! Tá bom! E eles voltaram? Que bom! Eu posso voltar na sua casa agora mesmo, se quiser! Não, não precisa vir agora! Pode vir depois! Então tá bom! Tchau, my lady! Tchau, gatinho! Vou tirar uma foto pro Adrien! Você é tão fofa! Obrigada! Crianças, vocês estão com fome? Sim, mãe! Mãe! Então vamos pegar os macarons na cozinha! Êêêêê! Peraí! Não corram! Eu já tô indo! Vamos, Fleck! Eu vou ver quem é! Adrien! Emma! Louis! O papai chegou! Papai! Não gritem! O irmão de vocês tá dormindo! Desculpa, mamãe! Desculpa, mamãe! Tá tudo bem! Mas não façam isso da próxima vez! Papai! Eu quero ver o Fleck! Eu também! É bom! Senta também, mamãe! Pode sair, Fleck! Que fofo! Adrien! Socorro! Ela tá me esmagando! Você acordou! Kiki! Fica aqui! Eu vou chamar a Marinette! Ai, tá bom! Chega! Chega! Chega de abraço! Marinette! Hugo acordou! Ah, tô indo! Nossa, docinho! Você tá perfeita! Engraçadinho! Papai! Toma, filho! Bebe o seu leite com o papai! De noite! Boa noite, filho! No dia seguinte! Tchau, mamãe e papai! Tchau, papai! Tchau, filhos! Tchau, Tig e Pleg! Tchau! Tchau! Olá, rapositas! Qual dos miraculos que apareceram no vídeo você gostaria de ter? Comente aí nos comentários! Até o próximo vídeo! Um beijo no coração! E tchauzinho! Acabou! Deixa o joinha que ajuda muito o canal! Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura! Obrigado por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!